Autoriza o árbitro, bola rolando para Ceará e Horizonte, é a sétima rodada do Campeonato Cearense de 2018. Vamos ver se é arremesso para a área, o Arthur sobe, desvia de cabeça, Coutinho, espalma Gustavo! O Douglas Coutinho foi lá no terceiro andar, mandou de cabeça uma bola perigosa. Vem o cruzamento para a área, olha o desvio, tem o toque de cabeça! Roberto manda para fora! Que grande chance, perde o Ceará! Danilo, esse também está fazendo um grande campeonato, vem bomba de longe! Ele pega bem na bola, já tem três gols no Campeonato Cearense do Danilo Itaporanga. Bom, e aqui vem o contra-golpe, são quatro contra três, muito longa para o Davidson, ele chega e evita a saída. Aí o Davidson, Fintor, bonito, rolou atrás, Erivelton de costas girou, Erivelton tem a chance, bateu cruzado, Fintor! Gol! Do lateral, o artilheiro, Danilo Itaporanga do Horizonte! Abre o placar aos 32 minutos do Castelão! Patrick, tenta o lançamento, o Roberto está em condição legal, dominou o Roberto! Espalma, Gustavo! O Ceará foi de pé em pé, de lado a outro. O Wesley estava em posição de impedimento, o Roberto não. Ele dominou, bateu o fio, espalma, Gustavo! Aí o Pio com o Wesley, bola de volta para o Pio, espalma, Gustavo! Seria um golaço, Gustavo, espetacular! Defesaça de mal trocada! Quando apita o árbitro, bola rolando para o segundo tempo na Arena Castelão. Um para o Horizonte, zero para o Ceará. Gol marcado por Danilo Itaporanga aos 32 minutos do primeiro tempo. Todo mundo na grande área, Erivelton rolou! Para quem chega de trás, o Danilo Itaporanga bateu o fraque, agora é a chance do contra-ataque. A chance na velocidade do Roberto, não tem ninguém, hein? Não tem ninguém! Roberto botou na frente, cara a cara! Roberto, defesaça do Gustavo, deu rebote! Em cima da linha, corta a zaga! Vinícius! O Vinícius voltou para ajudar e cortar em cima da linha! O Horizonte vencendo o jogo por 1x0, cede um contra-ataque da intermediária do Ceará. Não tinha mais ninguém na defesa. Era Roberto e o gol, grande defesa do Gustavo! Sensacional o Gustavo ali, tirou o ângulo do Roberto e depois a zaga acabou de congestionar a pequena área. Olha, se você vai fazer uma jogada ensaiada e você não vai colocar essa bola na área, você vai colocar essa bola para um bom chutador, que é o Danilo, ele não pode ser o último homem do seu time. 10 minutos autorizado, a cobrança da falta. Será que vem o Juninho? Ele passa de novo da bola, partiu o Pio e o espalma, Gustavo! Espalma e bota a bola ali no fundo, pegou bonito aqui com efeito contrário o Pio. Vai passando também o Vauclício lá pela direita, Frank segura, Vauclício se manda. Frank para o gol, o espalma, a Everson deu uma manchetaça na bola. A bola veio quente para quicar praticamente em cima dele. Usou o recurso do voleibol agora o Everson, deu uma manchete na bola. Em cruzamento direto para o gol, o espalma, o Gustavo deu o rebote. Rebate, rebate lá dentro, a bola está viva! Gol do Ceará! Douglas com o tio, empata o jogo aos 18 minutos do segundo tempo. Num levantamento venenoso do Juninho, o Gustavo tirou, deu um tapa e ela não ganhou a distância. Tentou o rebote o Bruno Pires, ele dividiu com o Paulo Júnior, ela ficou viva! Encheu o pé do Douglas Coutinho, tudo igual na Arena Castelão! Aqui vem o Erivelton, está de frente para o gol. É Hércules, é Hércules, parou, né? Não vale o gol do Hércules, estava em posição de impedimento. Acho que o Erivelton demorou a dar o passe. Ele disse que não, mas estava, né? Estava. E não era pouca coisa. Tem Juninho, para o levantamento na área! Que golaço! Gol! O Felipe Acevedo! É do Ceará! Um gol de placa na Arena Castelão! Pegou na veia! De primeira! No ângulo, não deu para o Gustavo! É fim de jogo na Arena Castelão! De virada, o Ceará chega à quinta vitória seguida na temporada. ... E aí...